Oi gente, eu sou o Arquicast número 220, meu nome é Adilson e hoje vamos conversar sobre uma das práticas que ajudaram a definir nossa profissão. Observar e representar o nosso mundo, mais que ser coisa de arquiteto, é algo que a humanidade sempre fez desde os tempos das cavernas. E nossa profissão deu a isso valor e sentido, nos ajudando a entender e criar como queremos viver. Mas hoje a disputa com computadores e programas de representação é árdua, já que a tecnologia chegou com força total, substituindo o hábito e a prática do desenho em muitas ocasiões. E a gente se pergunta, ainda desenhamos? O papel vai ser substituído pela tela? Sobre esses e outros assuntos envolvendo o desenho, a prática e a cidade, a gente vai conversar com o pessoal do Urban Sketchers, que promove a prática do desenho das cidades em vários lugares do mundo. Primeiro deixa eu apresentar o pessoal Ronaldo Curita, ele é arquiteto pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós em paisagismo pela Universidade Federal de Lavras e artista amador. É coordenador do Urban Sketchers Brasil e vice-presidente do Urban Sketchers Global. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Está aqui também a Alejandra Munhoz. Ela é uruguaia, residente em Salvador desde 1992. É arquiteta, mestre em desenho urbano, doutora em urbanismo pela UFPA, com pós-doutorado em artes pela UNB. Foi professora temporária de História da Arquitetura na FAUFPA. Desde 2002 é professora permanente de História da Arte da Escola de Belas Artes da UFPA e desde 2023 é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e desenvolve trabalhos de críticas de artes e arquitetura e participa de júris e comitês de seleção artística. Boa noite, Alejandra. Obrigada pela sua presença aqui também. Boa noite e obrigada também pelo convite. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você está? Tudo bem. Obrigado, Ronaldo e Alejandra, pela participação. É um tema que eu gosto muito porque foi o desenho que me despertou pela arquitetura e eu quero muito escutar a experiência de vocês sobre todo esse processo aí na formação de novos profissionais. Isso aí. Então, antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras Cossitas Más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras Cossitas Más. Estou aqui com o Rafa. Fala, Rafa. Como é que você está? Tudo beleza. E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando um e-mail para contato, arroba, arquicast.com e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Temos canal no Telegram e também temos um canal no YouTube. Exatamente. Para acessar nosso YouTube, é só acessar com o link youtube.com barra arquicast. Ou só lá no YouTube digitar arquicast que vocês vão achar a gente tranquilamente. Certo, Rafa? Certíssimo. Bom, se você não quiser ouvir os comentários do episódio anterior, é só pular para. 5 minutos e 14 segundos. Rafa, temos um recado aqui que a gente recebeu por e-mail, não é isso? Isso aí, o recado do Gustavo Garrido, né? Ele disse para a gente assim, o Gustavo, ah, olá pessoal, acompanho há pelo menos 3 anos o Arquicast e desde já gostaria de parabenizar a toda a equipe pela iniciativa e por trazer sempre conteúdo interessante e relevante para nós, arquitetos. Ouvi recentemente o episódio 219, a relação entre cliente e arquiteto, nos relatos muito pessoais dos arquitetos André e Márcio, e acredito que a qualidade dessa relação passa muito pela estruturação organizacional do escritório. O André, inclusive, na sua dica, mencionou um curso nesse mesmo sentido. Ele disse que está atualmente na presidência da ASDEA, olha só que legal, em São Paulo, e esse é um dos temas fundamentais de discussão. Tanto é que eles acabaram de lançar um curso de gestão de escritórios de arquitetura com oito módulos abertos não só aos escritórios associados, mas também ao público em geral. Muito bacana. Enfim, ele deu aqui mais informações que a gente, ao longo dos próximos episódios e nas nossas redes sociais, a gente pode ir informando vocês. Mas muito obrigado, Gustavo, por esse contato, pelo ilustre contato, e continue aí nos acompanhando. É bacana receber um e-mail desse. Pois é, um ouvinte ilustre aqui do Arquicast, muito obrigado, e se parar a palavra aí, passe para os seus amigos, assim como a nossa audiência também faz. Isso aí. E, ó, é uma coisa interessante que a gente não falou, que eu me lembrei agora. Assim que a gente lançou o episódio, esse último episódio, no dia seguinte, um dos projetos do Márcio, que foi entrevistado, foi publicado no Arquidale, a casa de seis mil blocos, que ela é até citada no episódio. Então, ó, se você não escutou o episódio passado, escute, ele vai falar dessa casa, e procura lá no Arquidale, casa de seis mil blocos, que a casa está lá. Ele contou ali alguns detalhes para a gente dos fechamentos e tudo mais. Bem bacana, né? Isso aí. Saiu tanto no Arquidale Brasil, quanto no Arquidale Internacional. Parabéns ao André e ao Márcio. O André tirou as fotos, o Márcio fez o projeto, parabéns aos dois aí. Bom, pessoal, então a gente deixa vocês com o episódio de hoje, e a gente volta com mais episódios para vocês mais à frente. Valeu! Queria botar as pessoas que estão ouvindo a gente um pouco com a perspectiva de qual a importância do desenho. Eu estava me lembrando outro dia de quando eu tive que entrar para a Faculdade de Arquitetura, na minha época, existia um negócio chamado Prova de Habilidade Específica. Então você tinha que necessariamente saber desenhar para poder fazer arquitetura. Hoje a gente não tem mais isso, imagino eu, principalmente nas faculdades particulares. Imagino que nas federais também não tem isso. Mas o que acontece é que a gente tem uma importância grande para o desenho ainda hoje, para a prática da arquitetura. Queria que vocês falassem um pouco disso e como é que vocês percebem o desenho hoje como algo importante. Eu acho que o desenho me direcionou realmente também para seguir a área da arquitetura. Eu lembro que quando eu era criança sempre gostei, tive prazer em desenhar. Era uma forma que eu tinha de me expressar. Era uma criança mais tímida. Então eu tinha o desenho como uma ferramenta de expressão mesmo, de comunicação. Sempre ouvia das pessoas, dos adultos, você tem tudo para ser arquiteto. Desenha bem, vai virar arquiteto. E com isso, lá quando eu tinha já uns 10 anos, eu já tinha meio que em mente que ia ser arquiteto. Porque eu fui pesquisando, sabendo mais o que era a profissão. E tinha relação com muitas coisas que eu gostava. A parte plástica, artística. Mas ao mesmo tempo, a parte técnica, que eu também sempre gostei muito de peças de montar, essas coisas, bloquinhos. Então foi uma coisa que foi despertado em mim desde cedo. E o desenho foi me acompanhando em todas essas etapas. Desde a infância, quando eu era adolescente. Fui fazer cursos de desenho para aprimorar o desenho. Gostava de desenhar personagens de videogame, Mario Bros, de animes japoneses. E chegou com 17 anos para ser o vestibular, como você disse. Com a prova de habilidade específica tendo uma ênfase grande para quem queria entrar na faculdade de arquitetura naquela época. Profissionalmente, hoje, eu consigo ver essa relação. Como que o desenho é a ferramenta do arquiteto para transportar da cabeça da mente das ideias para o papel. Uma ideia de um projeto, de uma composição volumétrica. Depois transferir isso para a execução e concretizar, construindo uma obra. Bom, eu não vou repetir um pouco. Essa história que o Curita conta está coincidindo com a história de muitos arquitetos e de muitos sketchers. A gente percebe, eu acho que uma das questões que o Curita trouxe mais forte que hoje como professora, eu vejo isso muito claro, que o desenho é um modo de expressão. Infelizmente, a maioria de nós todos temos uma educação que essa vontade de desenhar não é estimulada. Você desenvolve, eu sempre chamo a atenção de uma lembrança. Lembre-se, quanto você passou na sua vida para desenvolver a letra? Quando você começou a alfabetização, a gente desenhava as letras e foi desenvolvendo a letra ao longo de muita prática. No entanto, a expressão gráfica que eu desenho, a gente não tem esse estímulo. São raras as pessoas, inclusive, que têm ou tiveram professores ou algum incentivo familiar para desenvolver esse modo de expressão. Então, o que o Curita está chamando a atenção é exatamente essa consciência de que você também se expressa não apenas com as palavras, se não com uma linguagem não verbal, que neste caso, para nós, o que interessa é justamente a expressão gráfica. Você pode se expressar com o corpo, pode se expressar com o gestual, com a voz, mas a expressão gráfica não é uma prioridade na nossa formação. E o que eu tenho visto muito, tanto como professor como sketcher, é que, assim como a gente passou muito tempo para desenvolver nossa letra, nossa escrita, a gente também exercita o sketch, o traço, a observação do mundo e a representação desse mundo. E isso é tão forte que no Urban Sketchers a gente vê muito isso, assim, a gente identifica. Esse é o desenho fulano, esse é o desenho ciclano, né? Por quê? Porque já temos um olhar treinado. Conseguimos identificar essa identidade. Identificar essa identidade é ótimo, né? Mas é uma redundância que faz todo sentido aqui. Porque, por exemplo, o desenho de Curita, o desenho de outros sketchers que eu tenho visto, é claramente, para mim, tão reconhecível como a letra. Quando você convive com uma pessoa, você imediatamente diz, ah, essa é a letra de fulano, essa é a letra de ciclano. Com o sketch acontece isso. Agora, o que é, para mim, fundamental é que não é só um modo de expressão, senão também de olhar para o mundo, observação da realidade. E, nesse sentido, o sketch, que é uma coisa que eu acho que difere um pouco daqueles famosos textos de habilidade específica, é que a gente não tem o compromisso necessário com uma verossimilhança puramente formal. E se também ir além das aparências, identificar paletas, luces, sombras, texturas, movimento, um leque de percepções que não se esgotam na representação, digamos mais daquele desenho de observação mais tradicional, num sentido mais restritivo da palavra. Verdade. E essas diferentes camadas, assim, ela é muito possível, porque não existe um obstáculo entre aquilo que está passando pela cabeça de quem desenha, de quem representa, e o desenho em si, né? É uma coisa que a gente sempre gosta de conversar com o aluno, né? Fala que assim, ó, você não tem que saber um plugin pra transmitir aquilo que está na sua cabeça por uma materialidade de desenho, né? E isso que vocês falaram, dessa identidade, isso é muito próprio da linguagem do projeto também, né? Coisa que os softwares, eles vão meio que uniformizando e padronizando essa questão que o desenho traz muito forte, né? Eu acho que não é o software que padroniza, senão a falta de critério de quem usa o software. Formação de critério de representação é uma coisa como o tipo de letra. Hoje em dia, você pode fazer uma fonte tipográfica absolutamente personalizada, mas a partir de uma regularidade de traços que a gente vai desenvolvendo com nossa escrita. Um modo de fazer o A, um modo de fazer uma vírgula, um modo de acentuação, né? Tudo isso. Com o sketch, a gente pode fazer essa comparação também, né? Uma questão um pouquinho diferente da dimensão artística, que isso é outra coisa que eu acho que há uma fronteira quando o Curita se apresenta como artista amador. Eu acho lindo isso, porque não existe titulação artística, né? Diploma de artista. Assim como não existe diploma de sketcher, cada um tem um modo de se expressar, e são modos diferentes de se expressar e de transmitir ideias. Acontece que a arte, em princípio, não é verossimilhança. No caso do sketcher, a gente parte do desenho de observação. E esse é o grande compromisso. Tanto que, pelo menos no Urban Sketcher, nós temos no nosso manifesto uma questão crucial, que é você desenhar ao vivo. Você não desenha de fotografia. Isso não é sketcher. Pode ser outra coisa. Pode ser um desenho. Claro que é também um desenho. Mas o que talvez seja mais específico dos Urban Sketchers é que é sempre um desenho de observação ao vivo. É muito diferente, por exemplo, do sketch de ideação, que a gente tem muito na arquitetura também, né? Quando você vai pensar um projeto, você faz um sketch de uma ideia, de uma possível realidade que você quer construir. Ou um desenho, por exemplo, de moda. Você cria através da expressão gráfica, através de um desenho, mas de algo que ainda não existe. Isso é mais um desenho de ideação, no meu entendimento. Agora, o sketcher não é sketcher. Sempre está desenhando ao vivo. Para ser Urban Sketcher, tem que ter um contexto e tem que ter um desenho ao vivo. Eu queria puxar um pouco do que vocês estão falando aí do Urban Sketches, que é uma organização mundial. E eu fico pensando, ou fico fazendo um paralelo, que o Urban Sketches é como se fosse o disco de vinil, que a gente abandonou um pouco. A indústria fonográfica abandonou a ideia do vinil, de você ter música, né? Os streamings de música dominam o mercado, mas hoje em dia você tem um comércio muito cativo e as pessoas que gostam da ideia de você ouvir um álbum inteiro, né? Trocar lá, passar do lado A para o lado B. Não é necessariamente somente por uma arte purista, assim. É também por um exercício de valorizar aquilo. Eu não sei se eu estou pensando errado, eu fiz esse paralelo meio equivocado, Ronaldo. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é mais ou menos isso? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, porque a gente está num momento, assim, que qualquer pessoa sai na rua, viaja, está com uma câmera na mão, no bolso, e pode registrar aquela imagem, não clicar de dedos, assim. E muitas vezes a gente vê em shows, festivais de música, assim, as pessoas passam muito mais tempo segurando a tela do celular para capturar aquele pedaço, aquele trecho do show, aquela imagem, que acaba não vivenciando aquele momento propriamente dito, né? Não olha diretamente para o artista que é fã, olha através da tela do celular, ou está olhando para a tela do celular e não está vendo o que está acontecendo em volta, não sente toda essa atmosfera, não se envolve com o ambiente que está sendo vivido ali naquela hora. E o Urban Sketchers traz esse lado analógico, esse tempo mais... que parece que passa mais devagar, onde você consegue se conectar com você mesmo, com o que você está observando, com as pessoas que estão do seu lado. É um momento bem mágico mesmo, assim, porque você começa a apreciar detalhes que passam batido. Se você só olhar por um segundo enquanto clica a foto, vira as costas, sai andando para o próximo foco que vai ter ali te chamando a sua atenção, você está ouvindo a população local daquele ambiente, né? Seja os transeuntes, os vendedores, o comércio, o carro com alto-falante anunciando alguma coisa. No grupo, a gente sempre está tentando desenhar em grupos. É uma atividade que você pode fazer tanto individualmente, mas a Urban Sketchers tem esse espírito de conexão, né? De juntar os grupos para desenhar junto. Então você também troca experiências, acaba aprendendo mais, seja técnicas de desenho mesmo ou lições para a vida, assim, com quem você está desenhando do seu lado num bate-papo descontraído. Às vezes passa alguém que, um morador daquele bairro de muito tempo, e fala, ah, aqui essa construção que vocês estavam desenhando, antes era uma casinha simples que morava a família XYZ, que eram amigos dos meus avós, e não sei o que. E você vai desenvolvendo um papo, vai conhecendo mais a história daquele local, conhecendo melhor o mundo, né? Através dos desenhos, através dessa atividade. Esse relato, né? É o diametralmente oposto ao instantâneo, né? É a experiência, é esse tempo dilatado, né? E aí que ajuda também a criar o repertório. Porque eu tinha comentado sobre essa questão do desenho, muito pensando nessa ideação, mas o propósito mesmo de fazer o desenho, de conhecer os lugares, é também uma ampliação de repertório, vivência, né? Que é também fundamental para o profissional da área, ou para pessoas que gostam de desenhá-lo, ensino dos ofícios, né? Acho que isso traz uma camada aí para a formação desse profissional, dependente da sua arte específica, né? Eu acho que tem duas coisas aí que me parecem interessantes. A primeira, que a Adilson falou, que o Urban Sketchers é uma organização, na verdade, é uma comunidade internacional que não tem nenhum tipo de fins lucrativos e não tem nenhum requisito para você se agregar, né? Para se somar. Qualquer pessoa pode ser sketcher. Qualquer pessoa pode chegar no grupo, acompanhar, se juntar a um grupo. A maior curtição é isso que a Curita chamou a atenção, né? Que é desenhar juntos. Isso é muito forte. E como comunidade, eu gostaria de chamar a atenção que sempre houve e sempre haverá espírito comunitário em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, que haja uma indústria, uma tecnologia que sempre vai nos colocar novidades, principalmente por uma cultura consumista, isso vai ter sempre. Acho maravilhosa a analogia com o vinil, mas o vinil está voltando. Sempre teve gente que, por mais que se desenvolveram, nossa, que deram um salto fabuloso às tecnologias de reprodução musical, e, no entanto, o vinil nunca se aposentou del todo. Eu acho que já as fitas cassete, por exemplo, sim, mas o vinil continuou. Por quê? Porque há esses núcleos, digamos, esses grupos que continuam tendo um culto, um desenvolvimento, uma apreciação pelo vinil, e isso não vai sair nunca da cena. Poderá, claro, outras, por exemplo, plataformas que trazem, sei lá, possibilidades maravilhosas. Nada contra o desenho digital hoje. Sem dúvida, para os arquitetos, então, foi uma mão na roda ter um AutoCAD na vida. É fantástico. Mas, não existe um bom cadista que não tenha construído um olhar criterioso, uma expressão consistente através de AutoCAD, que não traga essa formação, essa sensibilidade de expressão do facer manual. Então, isso eu acho que nunca vai sair, digamos, da pauta. A outra coisa, sobretudo que o Curita estava chamando a atenção, é como o desenho, o sketcher, ele é um modo de relação com o mundo. Não só como uma questão, digamos, mais de registro, de coleção de desenho, cada um de nós, como o sketcher faz, não é só um modo de coletar lembranças. Todo mundo segue fotografando e vai seguir fotografando, mas o que faz uma diferença quando você está em um lugar e começa a desenhar? O senhor que está passando, como eu disse a Curita, que te fala, olha, isso que você está desenhando teve uma casinha lá, que não sei o que, que não sei o quanto. Ou seja, são essas histórias, esse plus de um lugar que você, justamente porque parou para desenhar, se abre, é como se cada instante se alargasse naquele lugar e te permite outra porosidade maior de situações, de ouvir as pessoas falando, uma música, sentir um cheiro, tudo isso, que num rápido clique, de fotografia, estamos falando logicamente não de uma fotografia profissional, a gente não está aqui para diminuir a fotografia como linguagem, mas de essa captura quase ostensiva que a gente tem hoje, de registro em uma escala absurda, quase gerando lixo imagético que depois a gente não tem tempo para rever. Posso te assegurar que os sketchers sabem muito bem os desenhos que fizeram, onde fizeram, em que situação estava, em que contexto, porque se produz essa espécie de alargamento da percepção enquanto você está desenhando. Claro que há outras formas de você se relacionar com o mundo, mas para mim uma das mais interessantes, eu não sou uma desenhista profissional no sentido e que vivo disso, como tem vários sketches que são professores ou são artistas ou são pessoas ilustradores, pessoas que vivem do fazer do desenho. Para mim, o sketch é um hobby e como hobby é um modo de me relacionar com o mundo. É graças ao sketch que eu estabeleço contato com pessoas. Eu viajo, por exemplo, eu viajo muito sozinha. Então, na hora que eu sento no lugar para desenhar, sempre vai ter uma pessoa que vai se aproximar porque eu estou sozinha ali desenhando, não é uma coisa que você vê muito frequentemente e aí as pessoas se aproximam, conversam, eu ganho um cafezinho, ganho umas cervejinhas, esse modo de conexão que propicia fora esses diálogos como o Curita chamava a atenção que são deliciosos. Então, é um modo também de desacelerar, de você ter uma relação mais delicada, de escuta dos lugares. Eu como professor, que a gente fala muito de análise urbana ou entender a cidade, o desenho de observação é uma ferramenta importantíssima porque não só você está se expressando ali, mas você está tentando perceber outras coisas que acontecem ali, não só os prédios, mas as pessoas, como o Ronaldo estava falando, o carro passando, as pessoas andando ali, a concentração de pessoas, a quantidade de céu que você vê, que eu acho que é uma coisa que a gente cada vez mais vê menos na cidade. Então, isso é uma ferramenta importantíssima e não é só levar isso. Quer dizer, é claro que é fundamental a gente entender também como entretenimento, como uma poderosa ferramenta também para você relaxar, enfim, mas também como ferramenta no seu dia a dia. E é isso que, muitas vezes, a gente tenta encontrar isso nos alunos para perceberem, olha, o desenho também é interessante para isso, observar, porque a gente fica muito numa coisa que a Alejandra comentou anteriormente, a gente está falando aqui do desenho de observação. Tem o desenho onde você tem ali o papel em branco, você tenta ajustar as coisas ali para fazer um projeto, por exemplo, mas tem o observar a cidade, que eu acho que é muito o que o Urban Sketches traz, de você perceber as coisas na cidade que você vive, principalmente, né, Ronald? Sim, inclusive, eu praticava o Urban Sketching antes de conhecer o grupo, antes acho que do grupo ter sido criado, porque justamente na faculdade de arquitetura, uma das disciplinas, naquela época, eu não sei como está o currículo hoje em dia, era a representação gráfica, e o trabalho de conclusão do semestre era fazer um sketchbook com desenhos de observação dos prédios, ou no caminho entre casa e a faculdade, ou no entorno da faculdade, era estimulado a gente fazer esse sketchbook, esse caderno, esse diário gráfico com desenhos de observação focado em arquitetura, justamente para o que o Rafa falou antes, para criar um repertório, né, você aprende observando o que já foi feito e abrindo possibilidades de novas combinações, novas criações para novas criações, e também ligado ao planejamento urbano, as aulas de planejamento urbano, quando a gente fazia visitas na faculdade que eu estudei, no Mackenzie, era muito forte a parte de projeto urbano, no Intervenções Urbanas, e a gente fazia muita visita em loco para fazer estudos de caso, pensar em intervenções urbanas, e ia fazer essas anotações como a Jússia falou, anotava o fluxo maior de pessoas com um desenho, com um grupinho lá de pessoas, o gabarito de altura, a densidade daquele quarteirão, tudo através do desenho, conseguia registrar e com algumas anotações, em forma de texto mesmo, para complementar essa pesquisa, para depois servir de base também para os projetos. É, sempre foi uma ferramenta riquíssima, né? Digamos, hoje, através do Urban Sketchers, a gente vê como, talvez, com essa dimensão mais lúdica do desenho coletivo, e, de fato, a gente sai para desenhar, geralmente, pelo prazer do desenho. Mas tem toda uma outra dimensão prática para a arquitetura, que é esse exercício, esse olhar atento, esse estudo, digamos, do traço da captura da realidade, que tem uma aplicação enorme em diferentes momentos da arquitetura, tanto desde o estudo, por exemplo, do planejamento urbano, que o Curita estava falando, até, por exemplo, restauração de edificações, registros, estudos. Eu me lembro desenhando o Pártenon em Atenas com toda essa estrutura da restauração, e o mais interessante não era o Pártenon como foi, senão justamente esses detalhes da estrutura dos andaimes para poder fazer os trabalhos de restauração das colunas. Ou, por exemplo, o inverso. Quando eu cheguei na Catedral de Santiago de Compostela, você fica a vida toda esperando para ver uma catedral daquelas, e resulta que você chega e estava com um baita andaime na frente para a restauração. Eu digo, como eu sou sketcher, posso me dar o luxo e desenhar a igreja sem os andaimes? Ou seja, claro que tenho as fotos também da Catedral com os andaimes, porque era a realidade que eu encontrei. Mas como sketcher, eu posso me dar essa licença de recuperar a feição daquela edificação e fazendo o inverso do Pártenon. No Pártenon, me chamou a atenção justamente da estrutura dos andaimes, e muito menos os mármores, originais do Pártenon, mas no caso de Compostela, inverti a lógica. Me interessou muito mais a igreja, porque eu vim a fazer o caminho Santiago e quando chego lá no final de linha, me encontro com andaimes na frente da igreja. Meu sketch foi um sketch digamos, um pouco mentiroso. Mentiroso em que sentido? De poder resgatar, não ser só um desenho de observação da realidade como eu a encontrei, mas como para mim simbolicamente foi no final do caminho Santiago. Então, essas coisas são interessantes também, que são as opções. Você não vai desenhar a realidade toda, não há nenhum modo nem de arte, nem de registro, nem sequer a melhor das fotografias, que dê conta da realidade de uma maneira completa. Portanto, sempre você vai deixar algo de fora. Então, isso é uma coisa interessante, o desenho que faz exercitar o desapego também, determinados detalhes para você capturar algo muito maior que a atmosfera de um lugar. Então, claro que tem detalhes, mas esse exercício que eu acho que é bacana. Não sei até que ponto, falando só de uma relação mais tecnológica com o desenho digital, claro que a gente tem alguns sketches que fazem miséria com o desenho digital, mas até que ponto o desenho digital te permite também um pouco essa relação que para mim pelo menos o papel é insubstituível. Legal, eu estava ouvindo vocês falarem disso tentando amarrar um pouquinho as ideias. Eu acho que essa prática traz, vocês falaram desse senso de comunidade, dessa consolidação de uma memória, da percepção de uma vivência mais completa, do olhar para o detalhe do edifício, olhar para a cidade que está mudando, isso que você falou de ver mais céu ou menos céu. Então, tem tantas camadas que o desenho traz que hoje a gente vê esse movimento contrário, o movimento indo às representações digitais e vai deixando de lado essas oportunidades que são importantes na formação de um profissional de arquitetura. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vocês visualizam que os profissionais do século XXI de arquitetura e urbanismo ou talvez de outras áreas que também lidam com o projeto, com a ideação ou com a imaginação, do desenho estar sendo abandonado nas universidades, nas faculdades de arquitetura, nessa busca pelo instantâneo, daquilo que é mais prático, daquilo que é mais rápido. Queria escutar um pouquinho de vocês com o desenho sendo deixado quase que como um material exótico, sendo que ele deveria ser primordial, ele nasceu primordial na nossa profissão. Eu tenho um lado muito nostálgico que eu não consigo imaginar arquitetura mesmo sem o desenho à mão, apesar de achar muito bacana esses novos softwares, realidade virtual, 3D, representação, facilita bastante no processo, principalmente em edição, ajustes, que quando a gente fazia o projeto à mão, antes tinha que recomeçar uma prancha nova, raspar o nanquim lá do vegetal, porque eu ainda peguei o tempo de fazer projeto à mão na época da faculdade, até em escritórios que eu cheguei a trabalhar, estagiar no começo da minha carreira. Eu acho que vai ser aquela coisa, quem mantiver o desenho, a atividade de desenho à mão, vai ter um diferencial, mas eu acho que o futuro mesmo acaba seguindo para a parte digital, para os desenhos digitais, e o interessante vai ser você se aprofundar, entender melhor para você conseguir manipular bem essas ferramentas e conseguir explorar o que muitas vezes fica engessado por alguém que não sabe usar muito bem essas ferramentas, porque é muito fácil você pegar um programa de modelagem 3D, subir um cubo ou subir formas mais puras, mais simples, mas eu acho que para você conseguir fazer algumas curvas muito específicas, volumes mais trabalhados, você precisa também ter um conhecimento mais aprofundado nessas ferramentas, então acho que vai ter que aliar essa sensibilidade, esse toque fino de ajuste do desenho manual com as ferramentas digitais. Tem um pouco de reticências com certos vaticínios, porque a gente vive num mundo em que tem espaço para tudo, e uma das coisas que eu me lembro que eu tive há uns 4 ou 5 anos atrás, antes da pandemia com certeza, eu fui ver umas masterclasses de animação de grandes monstros, daqueles criadores de personagens fantásticos, e tinha todos esses desenhos, sabe, Minions, Kung Fu Panda, todos esses criadores, que são supra-sumo da Coca-Cola, e um desses grandes criadores que está entre os 10 maiores criadores de personagens de desenhos animados no mundo, ele simplesmente começou com um retro-projetor mostrando como criou Kung Fu Panda, com manchas. Me lembro claramente que chamou a atenção, tinha uma plateia assim, de estudantes de design gráfico, sobretudo, que ele chamava a atenção, e disse, vocês acham que eu vim aqui para mostrar para vocês softwares de animação, complexos, isso? Não, disse, todos os personagens, eles nascem a partir de, primeiro, de um gesto muito forte, e depois você vai aprimorando. Quando eu chego, e ele mostrou, por exemplo, os estudos dos, aqueles dos aristogatos, né, que afinal foi um filme que diz que não saiu, que não sei o quê, para o cara desenhar aqueles personagens, ele desenhou a exaustão, não sei quantos gatinhos de diferentes espécies e tudo, para criar espírito, por exemplo, recrutaram 300 desenhistas para ir a alguns dos principais áreas dos Estados Unidos para criar os personagens em torno do cavalo espírito. Então, é uma coisa assim que, quando você vai para o software da animação, a criação do personagem, do semblante, da expressividade e tudo isso, tinha sido todo produto de desenho à mão, e não de software. Eu acho que na arquitetura, a maior falência da arquitetura contemporânea, não dos grandes nomes, mas basta ver a pobreza estética das nossas cidades. Estamos falando daquela arquitetura cotidiana, do feijão com arroz, que praticamente não tem sabor. Então, quando eu penso o que vai ser o futuro da arquitetura, o desenho vai seguir sendo o modo de captura mais sensível do real. Porque se a construção, tanto do critério para você trabalhar com esses softwares, quanto da observação da realidade, não é mediada por aparelhos. Você, como profissional, tem que identificar em você algum modo de captura que não pode ser já partindo por uma planta baixa em AutoCAD. Não existe arquitetura de planta baixa de AutoCAD. Não existe, você vai fazer o comarquete, sei lá, por uma pegada mais escultórica, como faz Frank Gehry. Frank Gehry é maravilhoso vocês entenderem como é a criação dele. Tem um momento daquele filme famoso do Frank Gehry que pergunta como é a relação dele com a tecnologia que o cara que faz o projeto que auxilia, que é um baita engenheiro também de sistemas que dizem, bom, a tecnologia com ele é só se for pegar um laptop e jogar pela cabeça. Porque ele não trabalha. E você diria, ai, o Frank Gehry, como é que ele cria? Sim, claro, tem uma tecnologia fundamental de software depois que ele... Mas ele começa criando com papelão, com maquetes. Não sei que tal os rabiscos que eu tenho visto de Frank Gehry não são assim uma coisa que você diga uau, que sketcher de primeira linha. Não, mas esse é o modo de expressão. E todos os arquitetos em geral, todos os grandes arquitetos têm desenho à mão. Claro que estamos falando de um sketch de ideação, mas partiu de uma observação do mundo que em algum momento eles desenvolveram muito. Então não se engane, é como aquela velha discussão também de para que serve a história da arquitetura, a história da arte, para desenvolver a sensibilidade, principalmente. Porque não existe criação, inovação, se você não tiver um conhecimento muito rico do que já tem sido feito. Senão se torna uma discussão meio ingênua, achar que a gente vai causar uma revolução do nada. É meio ingênuo. Não conheço nenhum grande bom desenhista que utilize softwares e que faça maravilha com softwares, que não tenha esta instância de desenvolvimento de uma sensibilidade na mão e pelo menos de um exercício do olhar atento. Então se engana quem acha que vou ser um grande arquiteto revolucionário começando só com um bom laptop, um excelente software. Eu acho muito difícil isso. Eu não digo que não acha. Eu até tenho sido surpreendida nesses dias porque vi uns trabalhos de formatura da Faculdade de Arquitetura com uma expressão gráfica maravilhosa e feitas assim aquarelas e softwares fantásticos. Mas por quê? Porque são pessoas muito sensíveis que trazem uma bagagem desse olhar atento e de ter começado realmente a se sensibilizar a partir do papel. Apesar de que hoje não desenham mais assim, não são sketchers. Como você dizer, para ser um bom jogador de tênis tenho que saber a velocidade da bola tudo em si. Mas se você não entrou em uma cancha de tênis e nunca jogou nunca pegou em uma raquete não vai ter nenhum software que vai te fazer ter essa relação. Você falou de tênis me pegou porque eu jogo tênis também então sei o que você está falando. Mas tem uma coisa engraçada que sabe que eu lembrei? Eu lembrei que muitas vezes o desenho te marca muito na memória. Sabe por quê? Eu tenho aqui eu lembro de ter feito o meu projeto lá do sexto período em que eu fiz duas pranchas totalmente desenhadas. O projeto você podia fazer do jeito que você quisesse. Toda a época da transição do desenho a mão para o desenho em CAD na minha dupla a gente tomou a decisão de fazer todas as duas pranchas só com desenhos. É claro que a gente usava outras ferramentas colocar às vezes alguma coisa embaixo mas ficou tão marcante que eu tenho essa prancha até hoje. E se eu for pesquisar os arquivos que eu tenho depois disso sétimo, oitavo, nono período eu não sei onde é que eles estão eu não tenho memória disso e é impressionante como o desenho marca muito muitas vezes e às vezes eu sinto falta disso o desenho digital ele é ótimo também concordo com o Alejandro mas ele não fica na nossa memória é um negócio que é muito descartável e a geração de hoje com o celular e tudo mais com a vida que a gente tem as coisas se tornam muito descartáveis eu acho que o desenho inclusive é um exercício de memória quando você não só analisa mas ele fica na sua cabeça por muito tempo também para você desenhar você tem que analisar também você tem que saber onde é que você bota as coisas onde é que você traça é um instrumento de memória que eu acho muito importante também eu sempre lembro uma coisa olha, entre o olho que vê e a mão que dizem não por acaso tem uns 62 centímetros há um caminhinho que a imagem faz até comando até tua mão então há um processo aí claro que uma fração milinésima de segundo mas há um processo entre essa captura do olhar e a tradução para o ato de desenho e de fato o que a Dilson chama atenção você cria uma memória eu pelo menos sei muito bem quando você desenha algo quando paro para observar para transpor para o papel eu não esqueço eu construí uma memória muscular para chegar àquilo inclusive há uma coisa que entre os sketches a gente sempre chama atenção né, Curita que é o que é fazer o desenho efetivamente de observação e fazer aquele sketch do que você já sabe como é que a gente faz e que alguns sketches eles meio que não gostam quando as pessoas perguntam ah, mas como é que você faz me ensina porque a pessoa já incorporou aquilo de uma maneira tão, digamos assimilada né que se torna difícil explicar é como quando te perguntam como é que você dirige como é que você sabe quando que tem que fazer a mudança de marcha num carro porque você já naturalizou aquilo com o sketch passa às vezes um pouco isso que a gente já vai desenhar algumas coisas que não precisa observar muito porque já sabemos como funciona como responde uma determinada técnica sobretudo para quem usa mais aquarela ou grafite ou técnicas que são mais corriqueiras é um pouco difícil quando você se obriga a testar outras técnicas ou a invertir um pouco a lógica desse processo eu pelo menos gosto de fazer isso de alguma maneira construir uma desconfiança em mim mesma para poder voltar a ver essa memória que a Dixon diz às vezes pode ser um lugar de certeza em que você se coloca agora tenha certeza que com um processo talvez mais digital mais permeado pela máquina você não tem essa construção de uma maneira tão sensível pelo menos comigo eu tenho essa sensação agora não sei curita que eu acho que você tem uma vivência maior com o projeto inclusive né porque curita projeta eu há muito tempo que eu não projeto não sei se essa captura do mundo talvez menos lúdica e mais relacionada estreitamente com o projeto se você tem um pouco essa sensação também ah eu acho que para mim que trabalho focado em arquitetura paisagística né então já tem um lado mais orgânico né mais livre das formas mais livres na hora de projetar do que uma arquitetura né que segue às vezes um projeto mais rígido com delimitações técnicas ou legislativas para você seguir recuos formas e tudo mais no paisagismo eu acho que a gente tem uma liberdade maior porque a gente trabalha com elementos orgânicos né com a vegetação ou com estruturas mais soltas da arquitetura principal às vezes de uma construção então o desenho a mão ainda está muito inserido nessa minha prática e eu acho que proporciona mais essa liberdade que eu comentei um pouquinho antes de eu fazer aquela curva exata que eu quero o efeito daquela perspectiva quando eu tiver aquela volumetria de espécies vegetais formadas num software digital ainda mais trabalhar com vegetação um efeito meio duro meio rígido demais e não passa essa sutileza né desses elementos naturais tanto que é que no escritório que eu trabalho hoje um diferencial para eu conseguir esse emprego foi o fato de eu ainda desenhar a mão é um diferencial que a gente lá no escritório apresenta até hoje entre projetos feitos à mão uma perspectiva isométrica com as espécies vegetais forrações equipamentos tudo mais tudo feito à mão justamente para passar esse lado mais caloroso mais afetuoso que o jardim que normalmente é o que os clientes buscam na área externa dos projetos pelo menos no escritório que eu trabalho e sei de vários outros que também apresentam projetos de paisagismo em aquarela tem a nossa amiga Cláudia Bigoto ela é arquiteta também está desenvolvendo muitas representações de projetos com aquarela fica um desenho artístico um projeto arquitetônico um projeto de paisagismo apresentado através de uma aquarela de um desenho artístico o Eduardo Baise que nosso amigo também do Urban Sketchers trabalha com muitos projetos de representação gráfica de valorização de projeto de loteamentos ou de construções também a mão livre uma perspectiva dele depois você quer ter na parede da casa depois de construída então eu acho que para alguns caminhos a gente ainda vai conseguir seguir por bastante tempo através do desenho a mão livre agora partindo para o nosso finalmente eu queria saber um pouco do Ronaldo que está também organizando não só o Urban Sketchers do Brasil mas eu imagino que tenha contato com os sketchers de outros países como é que é o perfil de quem está na comunidade o Ronaldo eu imagino que tem de tudo mas tem muito estudante de arquitetura tem muita gente que quer aprender imagina que vai começar desenhando o zero como é que é o perfil das pessoas na comunidade do Urban Sketchers é até difícil definir o perfil assim da população dos membros do Urban Sketchers porque é muito variado e isso é muito variado tanto pela localização seja geográfica no país ou no Brasil Estados Unidos Europa Ásia também pela parte cultural a ligação que cada povo cada cultura tem com a atividade artística vou dar o exemplo aqui do grupo de São Paulo a gente tem estudante de arquitetura que veio justamente há 10 anos atrás para exercitar para uma prova de habilidade específica e hoje já está formado e continua participando do grupo a gente tem pessoas de mais idade aposentadas que nunca trabalharam na área de ilustração e desenho ou arquitetura que gostavam de desenhar há muito tempo seguiram um caminho profissional diferente e depois de se aposentar vieram participar do grupo como um hobby para conseguir praticar essa atividade que sempre gostaram mas ficou adormecida ilustradores profissionais aquarelistas artistas que também se juntaram a nós para praticar em grupo essa atividade que já faziam sozinhos antes e no mundo eu consigo dar exemplos que tem nos Estados Unidos tem grupos também de pessoas com idade mais avançada que se reúnem para tomar um chá às 5 da tarde desenhar assim como tem gente que faz expedições ou viagens como a Alejandra fez o caminho de Compostela e ilustrou desenhando pelo percurso do caminho todo o Eduardo Baise que também que é o nosso amigo que eu acabei de mencionar fez uma expedição para a Amazônia onde ele desenhou as fazendas de extração de madeira áreas de florestamento e outras áreas devastadas passa por alguns perrengues desenhando lá cheio de mosquito pernilongo e tem as pessoas que já tem um perfil que busca um conforto de desenhar numa biblioteca sentado numa poltrona o grupo é bem heterogêneo e aberto a qualquer pessoa que quiser desenhar crianças tem um grupo em Mato Grosso a cidade chama Sorriso é um grupo que você vê as fotos dos encontros deles e tem muita criança então não tem como a gente falar o perfil do Urban Sketchers é esse porque vai depender muito da influência geográfica cultural social de cada região do mundo onde a gente está presente queria saber de vocês dentro dessa perspectiva que vocês colocaram desse desafio que é mostrar o desenho como ferramenta mostrar o desenho como algo lúdico e importante também para quem é arquiteto que a gente aqui tem um podcast de arquitetura tendo em vista a propagação dos desenhos digitais e também eu acho que o crescimento do Urban Sketchers eu acho que é importante também o resgate do desenho como algo importante para essa prática vocês veem como algo positivo veem algo com o copo meio vazio como é que está a percepção de vocês para os arquitetos e para o desenho de observação que a gente conversou aqui que serve com várias coisas sempre que alguém me pergunta se eu vejo como positivo algo que eu estou fazendo é claro que eu vejo senão só se fosse masoquista porque realmente eu tenho uma relação lúdica com o sketch que eu não tenho nenhum tipo de interesse eu não vendo meus desenhos dificilmente participo de exposições dificilmente só locais publico pouco e que em geral uma dinâmica importante do Urban Sketchers é socializar os desenhos através das redes sociais eu tenho uma preguiça cósmica de fazer bons escaneamentos dos desenhos e tudo realmente eu sou uma vergonha em termos de logística sketcher mas assim acho que depende muito das pessoas se você faz qualquer coisa na vida por modismo saiba que aquilo vai ser uma fase na sua vida que vai passar logo se você desenvolve como tudo no caso dos sketches você desenha porque aquilo é um modo importante para você no seu dia a dia um modo de se relacionar com o mundo eu acho que eu vou chegar velhinha se eu viver até ser velhinha já que o Curita chamou a atenção desses grupos de pessoas mais idosas isso é verdade muita gente espera a aposentadoria para descobrir que gosta de desenhar e se dedicar àquilo mas às vezes como um passatempo então se fosse por isso eu vou seguir desenhando até que eu puder a menos que eu perca a visão mas eu acho que vou seguir desenhando então eu não sou uma profissional do desenho mas eu acho que se isso acontece com alguém que tem o desenho como uma dimensão lúdica imagina quem é profissional que depende que vive do desenho como modo de trabalho um modo de produção efetivamente já falando num sentido econômico então eu acho que independente dos modismos independente das tecnologias a mão esse desenho de observação ele vai seguir existindo basta principalmente você querer desenvolver agora se você como eu vejo muita gente dizendo ai eu adoraria desenhar mas não tenho tempo olha eu vou dizer uma coisa não espere ter o tempo porque isso não existe para fazer absolutamente nada na vida existe você ter a situação ideal de tempo a menos que você logicamente queira fazer daquilo uma atividade extremamente organizada regrada assim como Curita chamou a atenção de alguns sketchers que são profissionais ai você vai ter que ter o tempo porque o tempo é o trabalho o tempo de desenho é seu trabalho agora no caso de você querer fazer algo porque você gosta vá e faça e não espere a situação assim ideal porque isso não vai chegar nunca então uma das coisas boas do urban sketchers é que a gente tem uma dinâmica de reuniões que a gente faz e programa encontros pode ser na hora do chá como Curita chamou a atenção é verdade tem grupos que fazem com horário para poder desenhar enquanto toma o chá tudo bem maravilha mas eles criam a oportunidade aqui em Salvador nós criamos mais ou menos cada 15 dias encontros e esses encontros por exemplo sábado passado fomos desenhar no farol de Itapuã eu não fui porque já tinha ido outras vezes e também estava com outras pendências mas o grupinho foi desenhar no farol de Itapuã de manhã então a gente marca um horário um lugar sempre geralmente lugares diferentes e vamos desenhando e uma das coisas mais lindas que a gente tem nos nossos princípios de urban sketchers é um desenho por vez então se você pode fazer só um desenho por dia faça não importa que seja uma plantinha que você tem na sua casa que você possa desenhar a rua que você possa sair com amigos mas faça um desenho por vez e quando eu desenho no sentido mais humilde da palavra não espere até nem o melhor papel nem a melhor tinta nem a situação digamos de horário nem de luz nada porque isso não vai você vai ficar na verdade o sketch frustrado só fazendo que você vai desenvolver então assim talvez minha esperança é que as pessoas que ouçam que se sintam motivadas entram no instagram vejam se não tem algum grupo de sketchers nós temos mais de 50 grupos constituídos de sketchers no Brasil já no mundo nem sei sempre tem um grupinho de sketchers e se você conhece uma pessoa mesmo se não tem grupo acompanha as redes tenta criar se você tiver mais alguma pessoa que curte tenta criar tua própria comunidade e de resto é concurrida que é nosso coordenador nacional eu acho eu acho que na questão profissional do arquiteto ou na formação ainda durante a faculdade estudante de arquitetura eu lembro muito daquela frase você entendeu o que é que eu desenho então eu acho que a arquitetura pra mim tem muito isso eu sempre preferi por exemplo numa obra pra um pedreiro ou pra um marceneiro ou pra um serralheiro que vai fazer algum encaixe eu pegar um caco de telha um caco de gesso e riscar na parede na obra eu quero encaixe com essa curva encaixar a peça por cima assim explicando e desenhando porque eu acho que passar a mensagem ou falada ou escrita associada com um desenho funciona muito melhor então por isso eu continuo usando desenho profissionalmente e como hobby também indico eu falo pra se você gosta de desenhar tenta inserir isso ou numa apresentação de um projeto pros seus clientes ou numa apresentação de projeto de faculdade aproveita esse período de faculdade pra explorar formas de expressão de mostrar seu desenho mostrar alguns detalhes do projeto às vezes você desenha um detalhe um pra um a mão dá um baita impacto numa prancha de projeto mostrar que você tem um conhecimento técnico de desenho artístico isso agrega muito na vida profissional do arquiteto e pode ser um diferencial pra quem escolher seguir nesse caminho praticando o desenho a mão livre na vida profissional aí no futuro eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam respondendo eu penso nesse copo da metade cheia dele em tempos de inteligência artificial em fim do trabalho eu acho tudo aquilo que é mais vinculado à humanidade aquilo que é humano vai ser relíquia e o desenho é algo que absorve todas essas condições eu vejo ainda com muita positividade uma possível mudança e reposicionamento do que é o desenho dentro da prática aí falando especificamente da prática de ensino e aprendizagem em arquitetura como algo que vai uma espécie de colisão mesmo com essas novas ferramentas digitais quase como um resgate da essência da formação então eu sou muito otimista queria participar muito do grupo de vocês acompanho sempre tem um amigo nosso aqui que participa aqui na nossa cidade mas por falta de tempo não consigo mas eu mantenho todo dia eu tento fazer um desenho para não perder quase que já está inerente ao meu pensamento desenhado às vezes eu falo nossa gente eu preciso de um papel para falar desenhando porque isso já está junto e eu acho que a gente tem que estar sempre falando disso e estimulando e aí pensando a gente falou muito sobre várias coisas mas a gente acabou não abordando muito o assunto da cidade que eu acho que já dá até o próximo episódio de a gente programar com vocês aí para falar um pouco sobre cidade também em determinado momento a Alejandra falou sobre quão ordinária e quão homogênea ou pasteurizada estão as nossas cidades eu acho que vale um pouco falar um pouquinho disso nessa dimensão eu só queria aproveitar então e acrescentar justamente o ponto ligado a esse assunto que você está falando que eu acho que o Urban Sketchers propõe uma atividade de reconhecimento da cidade porque você às vezes vive na cidade mas você não conhece a cidade que você vive você passa batido por muitos locais às vezes não conhece um lugar com importância histórica ou arqueológica ou o que seja na sua cidade porque você passa batido no dia a dia só naquele transfer de casa para o trabalho do trabalho para casa então a partir do momento que você reconhece a sua cidade você cria uma identidade uma relação melhor com a cidade a apropriação dos locais públicos aqui em São Paulo por exemplo o centro de São Paulo por muitas décadas está abandonado foi abandonado e a gente sempre tenta visitar esses locais para a gente lembrar recordar valorizar registrar e se apropriar mesmo para ver se a gente estreita fecha mais nessa relação entre cidadão morador da cidade dono da cidade a pessoa que usa a cidade aqui em Meiras a gente fala botar reparo botar reparo exatamente bom para a gente fechar então nosso papo a gente faz a nossa famosa rodada de dicas a gente pede para os convidados e a gente também dá uma dica aqui que pode ter a ver ou não com o episódio de hoje Ronaldo você está com essa dica aí? estou sim Adilson e a minha dica para quem quiser conhecer mais sobre a prática do urban sketching é um livro que chama 101 dicas de sketching técnicas e truques para desenhar na rua a autora é Stephanie Bauer e ele é um livro da editora Olhares lançado e editado aqui no Brasil para o público brasileiro todo em português e a Stephanie é uma urban sketcher famosa na comunidade ela é instrutora em vários simpósios internacionais ela passa muitas dicas desde o material para você levar para a rua até a escolha da cena o enquadramento e várias técnicas de perspectiva também ela ensina e passa para quem não tem esse conhecimento de desenho arquitetônico de desenho de perspectiva vai conseguir desenhar essas cenas assim também como arquitetos ou estudantes de arquitetura também vão aprender um pouco mais de como representar os desenhos em forma 3D em perspectiva através do desenho à mão legal a editora Olhares tem ótimos livros a respeito de sketching desenho a biblioteca deles é ótima o foco deles é arte em geral design fotografia então e eles tem uma linha ali focada em desenho de observação em urban sketching que é bem forte bem bacana com títulos que eles adquirem os direitos de livros de outros países de autores internacionais e de autores nacionais também e lançam aí no catálogo deles muito bom excelente Alejandra está com sua dica para dar para a gente? Bom, minha dica é uma dica muito menos formal já que Ronaldo fez essa apresentação do trabalho da Stephanie tem outros livros também da Olhares com excelentes títulos mas a minha dica é muito mais informal e inclusive para quem tiver medo de desenhar olha faz o seguinte vá para um barzinho peça uma cervejinha com seu bloquinho você já vai estar sentado numa mesa e comece a desenhar qualquer coisa que te chame a atenção no bar desde o copo da cerveja garrafa de cerveja garrafas de cerveja são difíceis de desenhar a gente acha que é uma coisa não é porque aí você vai começar a exercitar o desenho de observação enquanto está derrubando um puro malte é maravilhoso e olha o álcool começa a deixar a gente um pouquinho mais solto então você vai perder as inibições vai achar seu desenho lindo maravilhoso as pessoas vão chegar com você vão te dizer puxa que o desenho está ótimo tua autoestima vai lá para as cucuias maravilhoso e você vai perder o medo ao papel em branco ao desenho mesmo que você faça um bonequinho palito vai estar lindo né então não fique para quem eu estou fazendo uma recomendação bem humorada principalmente para quem está mais receoso tímido de começar a botar a mão na massa né e sempre claro para quem falando muito seriamente para quem quiser se aprofundar sobre o Urban Sketchers vá para as nossas páginas tem vários grupos de USK geralmente vocês encontram por Urban Sketchers ou USK tem vários grupos formalizados no Brasil com muitos desenhos para você ver para você ver que tem diferentes níveis diferentes modos de expressão e sobretudo leiam o nosso manifesto internacional da comunidade Urban Sketchers que vai ser muito útil porque um pequeno manifesto fofo é muito penochão que deixa bem claro que o nosso compromisso é com uma realidade que a gente está vivenciando e não com o que os outros estão nos contando somos nós que fazemos construímos nossas narrativas gráficas um desenho por vez muito bom Rafa sua dica está aí? legal eu tenho duas dicas uma dentro do tema aqui que a gente conversou e uma dica de entretenimento uma é o livro os croquis e os processos de projetos de arquitetura é um livro que derivou de uma tese de livre docência do Rafael Antônio Cunha Perrone e é interessante que ele como trabalho acadêmico faz algumas categorizações os tipos de croquis e todo o trabalho é feito em cima de entrevistas com arquitetos escritórios de arquitetura mostrando a relação dos desenhos com a obra final então é uma coisa legal para os estudantes de arquitetura que estão começando a mover essa engrenagem na verdade tem mais duas dicas que eu já tenho aqui mas eu acho que na fala da Alejandra eu me lembrei daquele documentário Light and Mad que conta toda a jornada que o George Lucas criou um grupo de criativos para construir o universo do Star Wars então esse documentário é fantástico também é muito legal e um que eu assisti esse final de semana que também é muito legal a noite que mudou o mundo do pop acho que é isso depois eu me lembro que conta a história da gravação do single We Are The World que eles fizeram em 86 foi uma jornada de 12 horas de gravação com aquelas celebridades e o documentário mostra imagens iméditas e tal conta a história coisa fantástica a gente está falando de criatividade de colaboratividade de comunidade acho que me lembrei disso tem tudo a ver com esse documentário é muito legal é muito bacana conhecer a história de como foi essa de colocar 40 estrelos da música pop norte-americana juntos no mesmo lugar e todo mundo querendo dar opinião eles tinham uma missão aprimia muito legal ficam essas três dicas aí muito bom minha dica vai ser um pouquinho mais simples eu já dei a dica desse canal no YouTube aqui uma vez mas eu me lembrei de uma coisa específica quando a Alejandra falou do cara explicando como é que ele fez o Kung Fu Panda é o canal Corredor Crew que é de um estúdio que faz animações em 3D americanos todo sábado eles postam um vídeo a respeito dos CGI de filmes e tem uma sessão nem todos tem tipo uma vez por mês eles chamam um animador um desenhista para falar de algumas animações que fizeram e é super divertido porque eles falam sobre como é que um desenho faz um gestual como é que abre a boca de uma maneira é muito legal porque eles contam a história de como desenhar como desenhar aquela feição como desenhar aqueles personagens todo sábado eles postam um vídeo novo nem sempre vai ser de animação mas sempre falando de CGI de efeitos e tem de animação também então fica a dica aí o canal Corredor Crew todo sábado eles postam coisa nova por lá pessoal queria encerrar então a gravação de hoje não sem antes agradecer aos nossos convidados aqui Ronaldo muito obrigado pela sua presença aqui volte mais vezes a gente precisa conversar mais sobre desenho obrigado pelo convite é só convidar que eu volto muito bom e Ronaldo como é que o pessoal faz para achar o Urban Sketchers e quiser partir para essa empreitada de desenho como é que faz? a Alejandra disse a gente tem mais de 50 grupos aqui no Brasil grupos locais de Urban Sketchers é só procurar nas redes sociais Urban Sketchers Brasil vai aparecer lá no nosso perfil principal que centraliza e a gente está sempre repostando aí os convites para participar dos eventos dos grupos espalhados pelo Brasil ou procurar Urban Sketchers e o nome da sua cidade ou o nome de uma cidade maior próxima de onde você mora para ver se encontra um grupo local para você poder participar e tem o perfil também internacional que é Urban Sketchers excelente Alejandra muito obrigado pela sua presença aqui também enriqueceu o papo aqui falou mais coisas muito bom obrigado pela sua presença aqui também obrigado a vocês só complementar que o Urban Sketchers é uma comunidade internacional o Brasil é um dos lugares onde tem mais grupos mas a gente encontra Urban Sketchers no mundo todo então fiquem atentos se vocês forem para fora do Brasil fiquem atentos porque provavelmente aquela pessoa que você vê com uma canetinha e um bloquinho é Sketchers só complementando a última contagem a gente está com 438 grupos em mais de 70 países caramba que legal muito legal Rafa mais um saindo com essas informações importantes de você pode desenhar em qualquer lugar onde você estiver no mundo exatamente muito obrigado Ronaldo Alejandra pela presença participação e é legal escutar de quem é atuante nessa prática e tal e nos ajuda a empolgar e ir atrás mais informação sobre isso eu e a Dil somos professores também a gente está tentando envolver os alunos nesses processos é difícil mas assim a fala de vocês está mais esperando obrigado isso aí então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais a gente a gente a gente a gente Obrigado.